É o trabalho que eu fiz. Não toques burro. O que é que o meu... E aí já não perdemos. Arranjarmos juntos à força. Ah tá se fechando. Tá, tá quentinho. Vemos a polera. Vá pá, já. O que é que se passa a missionar? Eu tenho as minhas estratégias, ok? Eu sei jogar com isto. Fazer é isso. Jorge, tens flash? Tenho. Tens comando flash? Dá um. Olha o que eu disse. O que é isso, Faze? Por que compraste isso, Faze? Por que compraste isso? O que é que se passa, meu? O que é que se passa, meu? O que é isso, Faze? Por que compraste isso, Faze? Por que compraste isso? Por que compraste isso? Faze? 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 Faze?